O Museu Escola Cidade é um exercício de memória que quer funcionar como base para um trabalho de presente e futuro. É uma exposição organizada no 75 aniversário do Mãe Rio, que pensa no que o museu fez e no que o museu contribuiu às dinâmicas de arte e cultura na cidade. A gente criou uma exposição que olha tanto o acervo de artes visuais como o acervo documental e com eles conta histórias, conta histórias do que a gente fez, do que o museu fez em relação a várias áreas de trabalho. Essas áreas são educação, o experimental, design, cinema e momentos artísticos. E conta também um evento que foi marcante para o museu, que foi o incêndio do ano 78. E a gente pensa nesse momento não como um momento de destruição, mas como um momento de repensar a instituição. E a gente pensa que esse projeto, essa exposição toda, serve para a instituição se pensar e pensar que pode contribuir hoje na cidade e no país. A exposição Museu Escola Cidade traz a reprodução de 150 documentos que são parte do acervo documental. Dentre eles, materiais de divulgação, catálogos, convites, recortes de jornais e fotografias, que são parte da nossa memória institucional. Todos os seis núcleos da exposição trazem um espaço dedicado à apresentação desses documentos e contam momentos marcantes no contexto de cada um desses núcleos. Se a gente olhar a história do museu, a gente vai ver que a educação sempre esteve no cerne mesmo, que sempre foi um dos pilares da instituição. Antes mesmo de a gente ter uma sede, a instituição já oferecia cursos. Então, o próprio bloco escola foi a primeira construção do museu, antes mesmo do bloco expositivo. Então, acho que isso já conta muito dessa noção de museu escola que o Man sempre assumiu. A educação é um aspecto tão importante da história do museu que ela se relaciona a outras sessões dessa exposição também. Por exemplo, ao design, a partir do projeto da Escola Técnica de Criação, que originou a Escola Superior de Desenho Industrial. Também aos movimentos artísticos, tendo um deles começado na escola a partir do Grupo Frente. E nos anos 70, a escola também foi um importante lugar de experimentação, de novas linguagens, com o corpo. E um outro exemplo importante foram os Domingos da Criação, que foram happenings que aconteceram na área externa do museu, convidando o público a criar livremente a partir de diferentes materialidades. Desde o final dos anos 60, o Manrinho vem se engajando com a experimentação, seja através das atividades de educação, a partir do bloco escola, seja em processos artísticos desenvolvidos para as exposições. Dessa forma, o museu se tornou referência em diversos contextos nacionais e internacionais, promovendo novas formas de ver a arte, seja em performances, happiness, arte conceitual, arte política e social. O tema experimental passa a ser usado em grande escala no museu, defendido enquanto discurso institucional, nominando projetos importantes, como Unidade Experimental e Área Experimental. Programas que incentivavam a livre criação e por onde passaram figuras muito importantes para entender a arte brasileira, como Sildo Meirelles, Tunga, Guilherme Vaz, Arthur Barrio e o crítico Frederico Moraes. Desde o início, o Manrinho teve vinculado à fundação do design moderno brasileiro. Isso se deu através de práticas educativas, de pesquisa, a própria prática do design e de divulgação. Aqui nesse núcleo de design, a gente consegue ver vários documentos, folhetos, registros, fotos, que reverberam essa relação entre o Manrinho e o design moderno brasileiro. A gente consegue também encontrar o manual de embalagens, o manual de imóveis escolares, o sistema de exposições criado pelo Bergmüller, ainda antes da fundação do ID, o Instituto de Desenho Industrial, que foi um departamento estruturado pelo Bergmüller e pelo Goebel Wein, onde ele cria toda a estrutura dos painéis, como eles deveriam ser guardados, como eles podem ser dispostos. Além desses documentos, tem um painel dedicado exclusivamente ao logotipo do museu, desde o início da fundação do museu, em convites, em peças gráficas, até o redesenho do Alexandre Wollner e, mais à frente, o redesenho do André Stolasco, em 1999. A grande maioria das obras mostradas em Museu Escola Cidade são obras que fazem parte da coleção inicial do museu, obras que foram adquiridas entre 1948 e 1978. No entanto, é possível encontrar várias obras, tanto da coleção do comodato Gilberto Chateaubriand, quanto de obras da coleção do museu, adquiridas ou doadas por artistas, por instituições, pós a data do incêndio. A gente conta a obra que entrou no museu na década de 80, 90, e essas obras ajudam a contar a história, no sentido que elas trazem artistas que fizeram parte de importantes movimentos. E, muitas das vezes, esses artistas faziam parte da coleção original e, com o incêndio, as suas obras se perderam. Nos anos que sucederam o incêndio, acreditava-se que 90% das obras que faziam parte da coleção inicial havia se perdido. No entanto, depois de dois anos de pesquisa da museóloga Cláudia Calassa, pôde-se constatar que 50% e não 90% das 1.150 obras tinham sofrido perda total. O Manrio tem em seu histórico o desenvolvimento próximo a artistas, desde a criação, formação e apresentação. E sempre buscou ser esse espaço agregador e incentivador a um pensamento alinhado com a contemporaneidade. Mas é a partir de meados dos anos 50 para 60, mais precisamente com a abstração geométrica, que o Manrio vira plataforma para mudanças de práticas e discursos. Nessa sequência, uma série de acontecimentos na história da arte brasileira fizeram o Man um centro de produção de cultura. O que proporcionou o surgimento e o incentivo de importantes movimentos, como o movimento neoconcreto e a nova figuração, por exemplo, além de importantes obras, muito relevantes para a nossa história, que foram idealizadas nesses jardins ou pensadas para esses grandes salões. Assim, artistas como Elliot Sica, Ligia Clark, Ligia Pappi, Carlos Zilio, Carlos Vergara, Rubens Gershman, tiveram o Man como importante referência em suas trajetórias. A presença dessa sessão dedicada à Cinemateca, dentro da exposição maior comemorativa dos 75 anos de existência do Museu de Arte Moderna, ela tem um duplo valor. Por um lado, constata a importância da Cinemateca, a importância da sua trajetória, das suas coleções, das suas atividades nesses 75 anos. Por outro lado, reafirma algo muito importante, que é tratar o cinema como uma arte, tratar o cinema como uma arte moderna, tratar o cinema como um campo de criação, como um campo de experimentação, cujos resultados podem ser vistos aqui pelo lado das obras, mas também por um outro lado, que é pouco conhecido do público, que é esse lado da estrutura que sustenta a Cinemateca, das pessoas que fazem o trabalho cotidiano dela, dos equipamentos que ela utiliza para apresentar os filmes. Você vai encontrar desde uma foto lá dos anos 50, lá da origem, até algum elemento que pode ser algo muito raro, como por exemplo, a Lanterna Mágica, e que é uma peça ali do início do cinema, ali do final do século XIX, e que se encontra, digamos, de uma forma muito particular, muito específica, dentro de um país como o Brasil. A exposição foi desenvolvida pela equipe toda do museu, um exercício de discussão, de conversa e de olhar aos arquivos e materiais. E a expografia responde a um modelo que foi construído no museu nos anos 60. Repensa o modelo expográfico histórico do museu e cria um labirinto, um espaço onde as histórias se entrecruzam. A gente não queria contar uma história lineal, queria contar uma história de conexões, de cruzamentos e também de inconsistências, que nos fizessem pensar, tanto nós como os visitantes, em que foi feito e que não foi feito, quais lacunas temos, quais aprendizados poderíamos continuar e como isso poderia dar forma a um processo de trabalho hoje. Música 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 Música